Senhores Tu és o meu bem maior Maior do que as riquezas deste mundo Oh Senhor Diga a Deus O que adianta ter As riquezas deste mundo Por ser honrado por todos Se eu não estiver perto de Ti Estar contigo vale mais pra mim Que está de trás de Tuas mãos Só quero Tuas bênçãos Se eu tiver Tua presença Dentro de mim Te ouvir Te ouvir Te conhecer É a maior riqueza que um homem pode ter Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu Te buscar É impossível alguém estar perto de Ti E Tuas bênçãos não ter Tu cumprirás Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu Te buscar É impossível alguém estar perto de Ti E Tu cumprirás E Tu as bênçãos não ter Oh, levante as mãos e adore a Ele Oh, Tu és o meu bem maior Jesus Diga, estar contigo vale mais pra mim Oh, Deus Estar contigo vale mais pra mim Que as dá de paz de tuas mãos Oh Senhor, só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença dentro de mim Te ouvir, te ouvir, te conhecer É a maior riqueza que o homem pode ter Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar, Senhor É impossível alguém estar perto de ti Que tuas bênçãos não tem Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti Que tuas bênçãos não tem Oh Ele com as tuas mãos Diga pra Ele, eu não busco só tuas mãos, Senhor Não busco só tuas mãos Nem o que podes me dar Aqui Oh, diga pra Ele Tu agora eu quero tocar Teu rosto Eu quero ver Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não tem Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não tem